E o clima aqui em Goiás tem características muito específicas, por um lado frio e por outro tempo seco e baixa umidade. E o reservatório do Rio Meia Ponte está baixando muito rápido, que preocupa os especialistas, já que este período de secura está só começando. O Rio Meia Ponte é um rio importante que abastece as cidades de Goiás, e ele está passando por uma redução significativa, deixando-o num nível preocupante, conforme o último levantamento do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas. Hoje nós estamos com a disponibilidade no ponto de controle de em torno de 10.500 litros por segundo, 10.489 litros por segundo, hoje chegando, um valor médio chegando aqui no ponto de controle. O nível do Rio Meia Ponte hoje está bastante reduzido e apresenta um fluxo de apenas 10.400 litros por segundo. Isso representa uma significativa diminuição em relação ao ano passado, no mesmo período, quando o rio registrava um fluxo de 14.700 litros por segundo. Uma das causas para essa redução do rio é o fenômeno climático Euninho, que impacta diretamente nos padrões de chuva e temperaturas da região. Nós não tivemos chuvas de qualidade aqui na capital, ou na verdade, nas nascentes do Rio Meia Ponte, nos municípios onde ele percorre, e com isso desfavorecendo agora uma situação onde a disponibilidade de hídrico está bem menor do que do ano passado. E com isso nós entramos em estado de atenção mais precocemente. A diminuição da vazão do rio representa prejuízo na capital e de outros municípios, que dependem do abastecimento vindo do Rio Meia Ponte. Nós temos aí contribuintes, principalmente do Rio Meia Ponte, né? Então, ele nasce ali em Itaú Sul, então você tem córregos e ribeirões, e esses córregos e ribeirões, eles secam um pouco mais rápido, né? Aí você tem também uma... aí você provoca uma diminuição da disponibilidade hídrica, né? Então, de água ali, literalmente, no Rio Meia Ponte. Então, isso é preocupante. Fica cada vez mais evidente a importância de estarmos atentos ao nível do Rio Meia Ponte e adotar medidas conscientes para o uso racional da água. E nesse momento a gente sempre reforça aquelas dicas, né? Que é o uso racional da água. Nós teremos que... o enfrentamento, né? Por conta desse ciclo muito ruim de chuvas, e agora nós temos uma outra situação. Nós teremos aí chuvas retornando em outubro. Então, esse longo período de estiagem requer uma atenção especial da população.